Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar Super Mario World... Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar Super Mario World e eu tô aqui com o Alex. Então, hoje a gente vai fazer a corrida do segundo mundo. Quem vencer primeiro o castelo do segundo mundo ganha. E a punição de hoje? O perdedor vai comer um punhadinho de ação, olha só! Então, você está pronto, Alex? Então, vamos lá! 3, 2, 1, bora! Ai, garoto! Ai, meu rapaz! Por que o meu Mario tá pequenininho? Que tal? Voa, Mariozinho, voa! Ah, que vontade de morrer, velho! Por quê? Ai, eu sou muito burro! Por quê? Você perdeu? Não, eu perdi a peninha. Ai, nossa, o foda é que eu perdi a habilidade de tirar, mano. Que rabo, mano! Filho da puta, eu também perdi a peninha! Fiar da puta, só porque eu tô indo rápido. Só porque eu tô querendo ir rápido. Ah, velho, eu não vou tentar... Ah, velho, eu não vou tentar pegar mais peninha, não. Ah, vai tomar no cu, velho! Eu esqueci que eu não tinha mais aquele bloco amarelo. Nossa, você morreu? É, eu esqueci que eu não tinha. Nossa, mano, eu tô um bosta, meu irmão! Eu tô um merda, meu irmão! Nossa senhora, mano, eu tô um bosta mesmo, Alex. Eu não passei esse... Tô louco. Mano, eu tô um merda, velho. Eu não passei a primeira fase ainda. Eu também não! Eu tô moscando aqui, não sei por que eu tô com Yoshi. O quê? Você tá com Yoshi? É, não, eu não sei por que eu vim pegar o Yoshi. Por que você tá com Yoshi? É porque eu peguei na tela, sabe? Agora eu acabei de passar, mas porra... Não é esse caminho que eu queria ir também, mano? Nossa, eu tomei no cu, velho! Ai, caralho. Ah, é aqui que pega a chavinha da entrada secreta, então. Ah, então você já passou a fase? Eu acabei de passar, mas eu não lembrava que era ali que pegava a chavinha. Nossa, mano. Caralho, o moscou perdi a peninha, meu irmão. Bora, cacaroto! Agora vai, garoto. Agora eu não vou perder a habilidade de voar, não, mano. Ai, caralho. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou pelo caminho da chavinha, sabe? Ah, sério? Aham. É porque eu acho que é mais rápido que a segunda fase ali da caverna. Da caverna. Eu acho. Eu não tenho certeza, sabe? Ah, eu vou pela caverninha aqui. Puxa. É porque a caverninha, eu lembro que ela não... Você não consegue voar, sabe? Você não consegue andar, quer dizer. É. Tipo, ela é travadona, mano. Então, ô, bosta. Ô, mas que porra! Ai, caralho. Nossa, mano. Eu vou acabar perdendo essa bosta, bicho. Eu vou acabar... Mano, acabei de passar a primeira fase, velho, de novo. Eu que... Ah, velho. Vai tomar no brioco. É, eu acho que a tela de água é mais rápido do que a tela da cavernona, mano. Não, eu só sei passar pela caverna. Sabe? Não, mas a tela de água, quando você vem pra tela de água, é só você passar ela normalmente, sabe? Ah, velho. Eu morro com o meu segundo. Em vez de passar pelo... Pelo... Aí é todo mundo nervosão, hein, mano? Pior que eu também fiz merda pra caramba. A primeira parte que eu passei da primeira fase... A primeira vez que eu passei a primeira fase ali, eu demorei pra cacete. Ai. Não, mano. Eu tô fazendo merda. Eu tô morrendo de merda. Ah, eu não cheguei a morrer, mas... Puta, eu também tô cagadão, mano. Churururururu, filha puta, perdi minha... Minha pêniazinha. Churururururu, toma no meio do cu. Ai, caralho. Ô, peixinho boqueteiro. Aê. É, passei a segunda fase, mano. Você tá onde? Na segunda. Nem perto de acabar. Caralho. Mas você sabe que tem o caminhozinho do cano, né? Aham. Aê. Nossa, eu vou voltar pra pegar pen... Ah, não. Pra quê que eu... Não, eu vou pegar peninha assim, mano. Senão eu vou demorar pra caralho no Castelo Fantasma. Olha só. É, então. Eu acho que é mais rápido, sabe? Passar... Passar desse jeito pelo Castelo... Pelo... Filha da puta. Porque... É, mano. Eu tenho que ganhar um pouquinho de vantagem, né, mano? Então eu vou... Você já tá com vantagem. É, então. É, ok. Então eu queria ganhar. Eu tenho essa, eu tenho que ganhar. Você já tá com vantagem. Ah, mas o pior, ó. Se eu tivesse passado pela água, você estaria na minha frente, sabe? Porque eu tive que passar... Não, não estaria... Filha da puta. Porque eu tive que passar duas vezes a tela, sabe? Do bagulho. Filha do... Se morreu de novo, Alex? Não, é aquele bagulho lá de você ganhar a vida, da... Ah, sim. As imagenzinhas. Tchê, 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 tchê. É. Nossa, demora pra caralho. Demora só pra um caralho. Ah, agora eu não sei que eu perdi, né? Então foda-se. Não, que não vou porra. Porra. Não, eu vou passar normalmente. Tchê, tchê, tchê. Tcharam, 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 tcharam. Como eu gosto de voar com a peninha, muito bom. Tchuchu, tchururú, tchururú. Ah, tenta, Alex. Tenta correr pelo menos. Não. Você nunca sabe se eu vou morrer? Se eu vou morrer. Mas eu tô atrás mesmo? Não adianta eu ficar um pouquinho mais atrás. Ah, louco. Ah, louco. Nossa senhora Com a peninha é muito bom de passar essas fases Tô quase chegando no castelo Não, eu não Você tá em que fase? No castelinho fantasma Ah, você pegou a peninha antes de vir, né? No castelo? Não Você tá ligado que se você entrar na tela E você pode pegar a peninha da primeira tela Você aperta start, select Aí você sai da tela, sabe? Depois você passa ela Porque o castelinho fantasma é rapidão de passar com a peninha Não, eu passo normalmente, né? Tô louco Xa 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 Aí no primeiro castelo No primeiro castelo não, no segundo castelo Tô todo mundo de ré, caralho Uff, fia da puta Xa 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 e xa 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 xo xa Não, quem disse que eu vou comer? Tá louco. Mas é o desafio, rapaz. Cê arrego, Alex. Não pode ser, não. Pau no cu desafio. Tá louco, Alex. Tá louco, irmão. Ô filho da puta. É só um golinho. É só um golinho. É só um golinho, né? Se quiser colocar no liquidificador e tomar um milkshake de ração... Não, não. Aí, aí. É com você, mano. Tomar um sucão de ração. Um chazinho de ração. Nossa, tinha... Ai, caralho. Eu não vou ter medo. Castelo. Eu não rasmoei. Eu esqueci que eu não ativei o bagulho verde do... Desse mundo, sabe? Vou morrer aqui, esse mundo safado. Cê tá em que fase? Na uma antes do castelo. Ah, toda verde? Sei lá. É uma que é toda verde de floresta? Não, sei. Ah, você tá na... Antes do castelo já, porra. Tá mesmo assim, velho. Você passa... Você pega a peninha, você passa ela voando, mano. É facinho, sabe? Você sabe voar com a peninha, porra. Eu morri. Aí, ganhei. Aí, ó. Consegui, Alex. Consegui. Então... Poder má... Poder mágico da edição. Já vou pular pra punição. Então, ó. Toma aqui o toque com o Alex. Não sei nem se tá pegando minha voz, mas que se foda. Aqui, ó. Ração. Raçãozinha bonitinha. Agora... Rafa, o que tem? É... Olha aqui... Olha o seu porra. Não. Você tá deixando cair, seu cusão. É... Rafa, ó. Seu porra, você jogou uma ração de boca em mim? Vai, come logo. Ainda tem uma colinha ali, ó. Engole. Olha, você tá jogando tudo fora. Vai, come essa porra aí, ó. É muito ruim. É só um pouquinho. É só pelo menos comer umas aí, vai. Vai dar até aí. Mano, pega assim, ó. Que nem como se eu fosse comer remédio, mano. Cara, é muito ruim, né? Olha a cara que você tá fazendo. Nossa, é muito ruim, velho. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostar, deixa o like, comente. E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. 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 Tchau.